Gente, essa aqui é a barraca do meu amigo Que eu falei, do Reginaldo Olha que é flores Quem gosta de orquídea, esse aqui é o paraíso das orquídeas Pra vocês terem uma noção Cada vaso desse de orquídea Tá R$35,00 Com flor Aí você vai comprar nas lojas R$100,00, R$120,00, flor e cultura Então Olha só Olha aí, tá lá no fundo Olha só